Queremos dedicar hoje esta Santa Eucaristia à Santa Mãe de Deus e a Maria sempre que nos lembra do amor que nós temos que ter por Jesus Cristo que quando olhamos para a vida de Maria nós percebemos como ela foi dedicada, como ela foi fiel como ela foi importante no projeto de salvação e aí Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele recolhe essa mulher para estar junto a Ele então ela é toda especial, não é uma mulher qualquer é alguém especial, escolhida por Deus sendo escolhida por Deus, vai ter um lugar todo especial também na comunidade cristã por isso nós católicos temos não somente uma devoção simples, minimizada mas temos um amor todo especial por aquela que é Mãe de Deus e Mãe da Humanidade porque Jesus é Deus e Jesus é homem 100% Deus e 100% homem sendo Deus e homem, Ele vai entregar também à humanidade uma parte dEle que é Maria Maria escolhida, Maria concebida, Maria predileta de Deus então quando nós celebramos as liturgias, as celebrações festivas que fazem a memória de Maria que lembram Maria, nós estamos em plena comunhão com Deus em plena comunhão com a tradição cristã que desde os primórdios tem cultuado, tem cultivado uma intimidade toda especial com Nossa Senhora falar de Maria não é só no quesito bíblico mas também da intimidade que cada um pode ter se fôssemos perguntar para a Assembleia hoje, temos por volta de 90 pessoas hoje aqui teríamos 90 histórias, 90 situações da intimidade com Nossa Senhora, da intimidade com Maria se fôssemos perguntar, cada um ia relatar uma parte da sua vida que mais lhe chamou a atenção que mais foi especial este contato com Maria eu me lembro quando eu frequentava a comunidade aqui, isso na década de 90 nós ficávamos sentados aqui, os jovens ficávamos sentados neste lado direito aqui e ao final da missa sempre cantavam um canto que era Ave Maria esse canto tinha uma entonação mais sublime, mais forte e aquilo me remontava muito à intimidade com Nossa Senhora e também o canto Maria de Nazaré, que minha mãe sempre cantava em casa uma forma catequética para a gente e aquilo sempre me lembrava a docilidade de Nossa Senhora mas muitas vezes também ao cantar um canto relacionado a Maria nós lembramos a intimidade com a mãe aquela que nos traz a vida e que nos dá a sutileza da caminhada irmãos, a solidariedade da Santa Mãe de Deus é a lembrança de que Deus sempre busca na cooperação humana a construção do seu reino em nenhum momento nós podemos perder esse foco, esse objetivo de Deus Ele sempre vai contar com a humanidade para a planificação do seu reino se o reino de Deus ainda não está na sua totalidade é porque cada um de nós ainda não tivemos a audácia e a coragem de testemunhar como Maria, esse sim para Deus, esse sim de compromisso para a humanidade e esse é o grande desafio estamos iniciando ano 2012 esse é o grande desafio para que o reino de Deus seja testemunhado agora, a maneira desse testemunho é muito interessante e intrigante esse testemunho passa pela sutileza e a simplicidade da princesa de Israel, Maria passa por ela esse viés de passagem por Maria é fundamental e importante porque ela, na sua simplicidade, na sua docilidade vai fazer em sua vida o projeto de Deus e nos dá algumas dicas de como fazermos o projeto de Deus em nossas vidas Maria, ela diz o sim e esse sim é um sim que vai envolver uma grande mudança na sua história e também na história da humanidade é pelo sim de Maria que entra-nos o Salvador é pelo sim de Maria que abre-nos uma grande porta de salvação de vida e também de santidade esse sim também está ligado à intimidade que Maria tem com Deus e depois terá com Deus e a intimidade que a comunidade é convocada a ter todos nós temos que ter uma plena intimidade com Deus a exemplo de Maria e essa intimidade, ela é construída por alguns pontos o primeiro ponto dessa intimidade é a oração uma pessoa que é temente a Deus uma pessoa que busca os valores éticos, morais é uma pessoa que tem intimidade com Deus e essa intimidade nasce da oração de ouvir a Deus e tem que buscar essa sensibilidade de perceber os sinais de Deus de observar a manifestação do reino de Deus e Maria, ela faz essa caminhada de intimidade com Deus a partir da oração na tradição cristã, Maria, quando nós vemos as imagens até aqui, né, Nossa Senhora das Graças aquela que derrama as graças quando olhamos para a imagem Nossa Senhora Aparecida que nos lembra a Nossa Senhora Aparecida aquela que aparece para a humanidade com as mãos juntas, sempre mãos de oração convida a comunidade a orar então esse ponto é muito importante a oração a oração o outro ponto fundamental é o ponto da obediência e nós, muitas vezes, somos rebeldes queremos fazer as nossas vontades e não fazemos a vontade de Deus vamos fazer as nossas vontades nossos caprichos e não somos, muitas vezes, zelosos com as coisas de Deus daí nós olhamos para a pequena Maria a princesa de Israel e observamos docilidade simplicidade e obediência mas não é obediência cega não é obediência de submissão incontínua é uma obediência amorosa ela sabe o que é melhor para ela e para a humanidade e sabendo o que é melhor para ela e para a humanidade ela se envolve no amor de Deus e permite que Deus faça na sua vida uma nova história a frase que é dita na boca de Maria é a seguinte que tantas vezes nós invocamos e rezamos no Ângelus eis aqui a escrava do Senhor a serva do Senhor faça-se segundo a tua vontade dedicação abertura alguém que está aberto ao projeto de Deus oração obediência e o terceiro ponto fundamental é a fidelidade ela diz o sim e não olha para trás ela olha sempre para frente ela diz o sim e não volta atrás quantas vezes nós dizemos sim daqui a dois minutinhos já dizemos não e voltamos atrás até os filhos testam os pais nesse sentido pai posso fazer isso a mãe fala pode o pai fala não pode depois o pai já muda de assunto e volta atrás e por aí vai Maria ela é fiel ela diz o sim e vai até a eternidade com esse sim guardado agora esse sim guardado só nasce da abertura e da vontade da ação de Deus na vida uma coisa que é muito importante que gosta dessa liturgia é a primeira leitura livro de números capítulo 6 versículo 24 ou 26 que é a bênção de Araão porque nós celebramos hoje a solidariedade da santa mãe de Deus e também o dia da paz é primeiro de janeiro o dia da paz e esta bênção de Araão é muito importante para a nossa caminhada de fé diz assim a bênção que Deus me dê a sua paz que Deus me envolva com o seu olhar que Deus me conduza sempre nessa paz e nessa fraternidade é a vontade de Deus entregando para Araão aquilo que é necessário para a caminhada Deus te abençoe e te guarde ele faça brilhar sobre ti a sua face ele volte para ti o rosto da paz o que desejar nesse primeiro dia do ano em comunhão com Maria sempre a paz a experiência da paz talvez sonhos e projetos nós até o temos mas se esses sonhos e projetos não forem pautados na paz de nada vai nos adiantar quantos ontem não sonharam em ganhar milhões e milhões na mega cena não é isso né milhões e milhões na mega cena será que traria paz compraria a paz não a paz é serenidade é paz é harmonia paz são coisas simples nós vemos tantas pessoas aí que tem tantas coisas e não tem o essencial que é Deus não tem a paz a paz nasce da experiência profunda de Deus da obediência e da fidelidade então nós temos uma palavra muito importante para hoje eu gostaria que vocês guardassem essa paz em vossos corações esta bênção de Araão que eu quero entregar também a cada um de vocês então coloca a mão sobre o peito a bênção diz assim ó o Senhor te abençoe e te guarde e você pode dizer o Senhor me abençoe e me guarde me abençoe e me guarde depois ele mostre para mim a sua face ele mostre para mim a sua face ele me envolva e me dê a paz ele me envolva e me dê a paz e você poderá fazer isso depois com os teus filhos com tua esposa com teu esposo com teus amigos e parentes desejando esta paz o Senhor vos dê a paz o Senhor vos dê alegria o Senhor vos dê a esperança que essa paz entregue hoje ela possa nos envolver nos dê a continuidade do amor do Senhor quando no comecinho da missa foi cantado é bendita a bandeira da paz mas bendito ainda são aqueles que portam a paz e que propagam a paz que no dia de hoje com a intercessão de Nossa Senhora possamos irmãos e irmãs ser protagonistas da paz que Deus nos dê a sua paz e a sua bênção glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo amém